Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida lá. Agora vamos entrar aqui na minha base, tá? Guardar os itens que a gente pegou lá. Eu quero mostrar para vocês os itens que a gente pega lá na Quiet Grove. São os itens para a moto e para aquela bancada lá embaixo. Acho que a gente pegou um item para aquela bancada lá embaixo. Mas eu não tenho certeza. Eu vou entrar aqui e deixar o item aqui na moto. Aqui, ó. Este item aqui é da moto, como vocês podem ver. Tem vezes que vem esse item aqui também. Já peguei esse item lá também. Esse aqui eu vou ter que fazer, com certeza. Esse aqui eu ainda tenho que ver como é que eu vou pegar esses bolts aqui. Estão achando que esse item aqui é na bancada aqui embaixo. Nessa bancada aqui. Bem aqui mesmo. Aqui. Aham. O item é nessa bancada aí mesmo. E é lá no Quiet Grove que a gente consegue o item para as bancadas. Vamos. Quero dar uma dica para vocês. Eu construí. Guardem ali, ó. Minha energia está no 87. Ela está subindo para 88. Eu construí essa cadeira aqui. E parece que ela aumenta a energia. Increase recovery rate in the shelter. Eu acho que aumenta. Porque não tem necessidade, assim, de... Esse daqui também deve aumentar. Porque, assim, não tem necessidade de... 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 Liberar cinco espaços para você fazer... É... Esse tipo de coisa aqui. E... E não ter... É... Um motivo. Né? Então, assim, pelo pouco de inglês que eu entendo... Eu acho que está aumentando. Eu acho que eu vou até craftar isso daqui daqui a pouco. Para a gente tirar essa dúvida. Lá, a gente está no 92. Aumentando até bem rápido. Vou guardar os itens. Aqui junto com vocês. Para aproveitar e mostrar para vocês os meus baus. Aqui tem umas coisas muito interessantes. Como vocês podem ver. É... Eu vou deixar essas madeiras aqui. Porque tem vezes que falta madeira, né? Eu vou guardar isso daqui aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Preciso guardar esse pano aqui. No lugar das roupas. Opa, volta aqui. Aqui eu guardo isso daqui. Deixa eu ver. Nada mais. É... As roupas aqui. Vou colocar aqui. Juntar ali o... Aqui já tem... Como vocês podem ver aqui. Já tem... Mais coisas. É... Meus baus estão assim. Eu ainda não melhorei nenhum baú, tá? Deixa eu ver aqui o upgrade. Já tem bastante coisa aqui, né? Mas assim, tudo mais que eu clico... Ah... Aqui tem jeito. Esse aqui já tem jeito de colocar... Para caixa nível 2. Já tem jeito, já. Mas toda vez que eu coloco assim... Alguma coisa... Os baús, eles são... Eles estão bem... Bem... Pequenos. Eu tô achando assim... Porque assim, eu tô tendo que juntar muitos itens... Dentro dos baús. Eu posso construir 50? Posso. Mas eu não tenho como ficar colocando assim 50, né? Tipo... Esqueci. Onde é que tá essa fita? Essa fita já deve ter passado aqui em N vezes. Essa já deve estar rindo da minha cara aí, né? No vídeo. Aqui. Eu achei essa fita. Beleza. Esse bicho eu vou colocar aqui. Eu vou colocar ele aqui. Mas acho que aqui vai precisar de uma madeirinha, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Dividir. Acho que 3 aqui tá ótimo. 3 aqui tá ótimo. Acho que eu já vou até pegar... Esses 5 bifes aqui. Colocar aqui junto. Olha lá, galera. Tá 100. Tá? 100 de energia. Não vou construir nesse então. Porque como eu já consegui o 100 de energia... É que tá faltando, né? Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui a comida. Acho que nesse daqui... Deixa eu ver. Eu não posso ficar sem colocar as comidas aqui, não. Eu vou pegar madeira e vou colocar ali. Eu preciso buscar madeira com urgência. Eu preciso ir farmar pra buscar madeira. Tipo, não tem outra solução. Vou ter que ir buscar madeira. Não tem problema em ficar com 19, porque cada semente dessa me dá 2 tomates. Tá? Então assim, se ficar 19, não vai ter o mesmo jeito. Não vai ter jeito de... De colocar. Eu tô achando que provável... Deixa eu ver isso daqui. Acho que água não. Mas comida eu devo utilizar, sim. Deixa eu tomar um banho aqui. Ficar limpinho. Pegar isso daqui. Água eu não vou levar comigo. Eu acho que eu vou sim atrás de... Atrás de... Deixa eu comer isso daqui. Beleza. Acho que eu vou levar esses dois aqui. Seria bom eu... Trocar essas roupas aqui, né? Acho que seria bem útil. Deixa eu ver aqui. Colocar uma roupa melhor no meu homem. Cadê ele? Aqui tem uma roupa. Deixa eu ver aqui. Parece que essa calça aqui é melhor que a minha anterior. Deixa eu ver isso daqui. É, eu vou deixar isso daí aí mesmo. E eu vou fazer... Isso daqui. Tem jeito de fazer isso daqui? Não. Então não tem problema. Eu vou fazer isso daí. E eu vou assim, lá. Deixa eu ver se tem alguma forma de eu fazer isso daqui. Não tem, mas... Deixa eu só ver uma coisa. Acho que eu vou até dividir aqui. só pra fazer aquilo lá, porque eu vou buscar madeira. Meu objetivo vai ser exclusivamente buscar madeira. Então assim, essa cadeira aqui, ela... Bom, pelo que eu tava jogando e percebi, ela tava... Ela aumentou a minha energia, sim, tá? Foi bem mais rápido. Sem essa cadeira aqui em casa, eu sentia que a minha energia não tava subindo, tá? Essa cadeira, ela serve pra isso. Eu imagino que sim, tá? Ok, aqui, ó. Increase, recover, hate in the shelter. Eu acho que serve pra isso. Não tem como a gente interagir com o objeto. Como vocês podem ver, não tem como eu interagir com o objeto. Mas eu acho que é isso mesmo. É... Esse é o objeto pra trazer pneu. Tá? É... Não sei se eu compensa eu fazer. Será que compensa eu fazer? Aqui tem umas coisas fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Se dá pra gente colocar. Mas... Opa, tem inimigo aqui em casa. Vem cá. Eu acho legal porque toda vez que o inimigo vem, eu mando ele vir pra cá, ó. Ai, a minha XB está a conta do recado. Eu mesmo nem gasto mais energia com os zumbis que vêm visitar aqui em casa. Vamos... Aqui, deixa eu ver. Tá, eu vou pegar 20 aqui. Eu preciso de 10 águas. 10 águas. Vou ficar só com 5, né? Não sei se... É por isso que eu digo que a água é muito importante, tá? Por isso que eu digo que a água é muito importante. Mas eu acho que não vai ter problema de... Eu ficar só com esse tiquinho de água, porque a água eu bebo pouca, né? Deixa eu colocar aqui no lugar. Este daqui eu vou colocar aqui. A partir desse daqui, depois a gente tem que fazer os pregos. Vamos ver as bancadas aqui. Essa daqui eu vou precisar de pneu. Essa daqui eu vou precisar de prego. Vou precisar desse twine aqui. Isso aqui eu preciso disso aqui, né? Então, assim, realmente eu vou precisar de bastante água, bastante coisa. E eu vou acabar colocando aqui outras coisas. Deixa eu ver aqui se tem. Acho que tem 20. 20 aqui. Beleza? Vou colocar aqui. Para virar isso daqui. Isso daqui vira esse twine aqui. E... Bom, vai ser isso por enquanto. Aqui tem madeira. Deixa eu ver aqui atrás. Não tem nada. Eu preciso buscar madeira. Provável que eu busque também. Acho que eu vou até beber com uma água aqui. Tem uma água liberada aqui? Não. Uma água aqui. Deixa eu vir aqui e olhar aqui. Beber uma água. Eu dividi. Na verdade eu queria beber. A água. Beleza? Já está aqui. E aí a gente vai dar seguimento na nossa jornada. Tá? A ideia aqui... Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar uns pneus lá. Não sei se eu pego pneu, né? Não sei se eu pego pneu, mas eu vou acreditar e vou levar para pegar pneu. Lembrando que o objetivo vai ser só pegar pneu. A comida eu vou trazer. Tá? Mas o objetivo é pegar madeira e pneu. Deixa eu ver aqui. Se dá para me fazer. Outra arma dessa aqui. Essa aqui em breve não estará mais entre nós. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comente aí o que você achou do vídeo. Comente aí qual nível que você está. O que você está fazendo. Quais são os seus projetos para o futuro em DOS. Comente também se você sabia... Dessas coisas que eu estou te mostrando em vídeo aqui. Se você sabia que aquela cadeirinha ali servia para aumentar a energia. Eu testei aqui, tá? Sem a cadeira, a energia sobe mais devagar. Com a cadeira, parece que a energia retorna mais rápido. Beleza? Assim, não sei se estou ficando doida, tá? Mas essa foi a minha impressão. Bom, ficaram por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui!